Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco Hoje vamos meditar a passagem de Mateus capítulo 13 versículo 18 a 23 Ouvi a parábola do semeador Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende Vem um maligno e rouba o que foi semeado em seu coração Esse é o que foi semeado à beira do caminho A semente que caiu em terreno pedregoso É aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria Mas ele não tem raiz em si mesmo É de momento Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra Ele desiste logo A semente que caiu no meio dos espinhos É aquele que ouve a palavra Mas as preocupações do mundo A ilusão da riqueza Sufocam a palavra E ele não dá fruto A semente que caiu em boa terra É aquele que ouve a palavra e a compreende Esse produz fruto Um dá 100 Outro 60 E outro 30 Irmãos, Jesus prega as margens do mar da Galileia E quando Jesus fala ao povo Ele utiliza muitas parábolas Uma linguagem compreensível a todos Com imagens tiradas da natureza Das situações da vida cotidiana Essa primeira parábola Serve de introdução A todas as outras parábolas Do semeador Que lança a sua semente Para todo o tipo de terreno O verdadeiro protagonista Desta parábola É mesmo a semente Que produz mais ou menos frutos Dependendo da terra em que ela caiu Os três primeiros terrenos São improdutivos No caminho a semente É comida por pássaros No terreno rochoso Os rebentos secam rapidamente Porque não tem raízes Entre os espinhos A semente é sufocada pelos espinhos O quarto terreno É a terra boa E só ali a semente Se enraiza e produz frutos Jesus não se limitou A apresentar a parábola Mas também A explicou aos seus discípulos Dizendo-lhes O significado Da semente Caiu no caminho Em terreno pedregoso E no meio dos espinhos A semente Caiu em solo fértil Representa aqueles Que escutam a palavra E acolhe Guarda E essa Dá frutos O modelo perfeito Desta terra boa Irmãos e irmãs É a Virgem Maria A parábola do Semeador fala A cada um De nós hoje Como falava aos ouvintes De Jesus Há dois mil anos Ela Nos recorda Que somos a terra Onde o Senhor Incansavelmente Lança a semente Da sua palavra E do seu amor Com quais disposições Nós o acolhemos Como é o nosso coração Com qual tipo de terreno Se parece Um caminho de pedreira Ou um arbusto Depende de cada um de nós Tornar-se um terreno bom Sem espinhos Sem pedras Mas Lavrador E cultivado Com cuidado De modo que possa Trazer bons frutos Para nós E para os nossos irmãos E nos fará bem Não esquecer Que também nós Somos semeadores Deus semeia Sementes boas E também aqui Podemos perguntar-nos Que tipo de semente Sai do nosso coração E da nossa boca As nossas palavras Podem fazer Tanto bem E também Tanto mal Podem curar E podem ferir Podem encorajar E podem deprimir Que a Virgem Maria Irmãos Com o seu exemplo Nos ensine A acolher a palavra Guardá-la E fazê-la Fecundá-la Em nós mesmos E nos nossos irmãos E se você Minha irmã E minha irmã Deseja fazer um retiro espiritual Na tua casa Meditar A palavra Que dá fruto No coração Por 40 dias Fazer esse retiro E ser curado Interiormente Libertado E sentir a cura Do Senhor Na tua vida Me mande um whatsapp No telefone No ddd11 No telefone 947027775 Ddd11947027775 Que eu te mandarei Uma mensagem Para que você possa Receber todo este material Na tua casa E em tua casa Fazer esse retiro E que por intercessão Da Virgem Maria O Senhor te abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fica com Deus Tchau, tchau Amém Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau